Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Império do Tarot comigo, Cíntia Bernardes, vamos agora para as nossas previsões semanais para o signo de Virgem, Sol, Lua ou Ascendente, semana do dia 10 ao dia 17 de outubro, pessoal, Virgem, tudo acontece no signo de vocês, vocês já prestaram atenção, mas eu não vou começar outro vídeo, vou fazer esse, previsão do dia 10 ao dia 17 de dezembro de 2017, ok? Vamos lá com o tarot dourado, a Lua vai estar aí na sua, a Lua está em Virgem, né? E amanhã no domingo ela entra na sua fase minguante no signo de Virgem, então vai ser aí um domingão para poder descansar, principalmente o mental, né? Porque Mercúrio Retrógrado está pegando aí com a gente, né? Principalmente Gêmeos e Virgem estão sentindo muito. Vamos lá então, queridos, essa semana contaram o dourado. Virgem, é incrível, geralmente nos vídeos de vocês eu tenho que refazer, 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 esse eu não vou refazer, vambora sim. Energia da semana, desafios e o resultado positivo para vocês, qual será? Vamos lá. Energia da semana para Virgem, vem aqui o sete de copas, olha só que poder, sete de copas, traz aí para vocês, virginianos, uma semana de várias possibilidades. Sabe aquela semana assim, aonde tudo pode acontecer? E assim, aonde parece que todo mundo resolveu vir até você, todo mundo resolveu te procurar? Até pessoas lá do Arco da Velha que você nem se lembrava mais aí podendo aparecer? É isso aí. É uma semana aí também que pode falar para vocês da necessidade, né? De vocês terem uma opção afetiva. Então, pode ter aí, né? Várias opções, mas a semana vai pedir, olha, escolha, faça uma escolha, né? Faça aí, escolha alguma coisa, tá? Uma semana onde vocês podem estar aí também sonhadores, né? Fazendo projetos, ir sonhando, imaginando, projetando o futuro de vocês, tal. Essa carta, ela só pede aí um cuidado, né? Porque pode surgir aí também com tantas opções, né? Aquelas opções que não serão boas, serão, tipo assim, recheadas de ilusão, tá? Então, vamos estar aí observando, tendo uma percepção aí bastante apurada essa semana para não escolher errado e não embarcar aí, né? Em ilusões, em promessas falsas, ok? E também essa carta, ela fala aí de desejos, né? Desejos aí sendo despertados na vida dos virginianos. Desafios. Ai, ai, hein? Eita só! Desafios de vocês, vem aqui o Cavaleiro de Copas. Cavaleiro de Copas é a carta que traz aí, né? Aquelas promessas, sabe? Então, virginianos, essa semana aí, nada de prometer aquilo que você não pode cumprir, principalmente pra pessoas e principalmente aí para o amor, viu? É uma semana onde você vai ter que lidar aí muito com a sua inconstância, tá? Com aquelas situações de relacionamentos aí sem profundidade. É uma semana que também fala, olha, não seja infantil. Trabalha aí com a infantilidade, né? Atitudes imaturas, atitudes infantis, tá? Ou seja, parece que vai incorporar em vocês aí o espírito de Dom Juan de Marco, né? Aquele galanteador, tanto os homens quanto as mulheres. Tomem cuidado, né? Com pessoas aí do elemento água também, podendo, né, vir fazer pra você aí promessas, tá? Infundadas, né? É, querer aí de repente passar o 7-1 na boca de vocês. Então, o elemento água é câncer, escorpião ou peixes. É, muito cuidado com essas situações, viu? Basicamente aí é isso. E pessoas do seu passado podem voltar, tá? Então, cuidado, viu? Cuidado aí porque essa semana vai pegar aí em relacionamento e coisas aí de sentimento e no seu emocional, viu, virgem? Sei não, hein? Vai ter reconciliação com alguém do passado, olha só. Três cartas copas pra vocês, virgem. Vocês estarão aí realmente muito sensíveis, muito emotivos. Pessoas do passado, sim, pode voltar. Amores do passado. Sabe aquele amor de infância, de adolescência, de repente pode reaparecer aí na sua vida? O 6 de copas, ele traz muito, né, aquele sentimento que você se lembra do passado, tá? Que você, assim, se lembra lá da sua adolescência. É uma semana aí onde pode ter alguns reencontros, né, legais, algumas coisas aí positivas. Então, uma semana favorável pra namoro. Tanto pra você namorar, né, ou pra você iniciar aí um novo namoro. E vai ter reconciliação, viu? Pode ter reconciliação aí pra virgem essa semana. É uma semana onde vocês estarão aí se libertando, libertando mais a sua criança interior, né, se permitindo relaxar, se permitindo aí buscar a felicidade, ser feliz. E uma semana de brincadeiras, tá? Muito legal pra encontros e confraternizações em geral, ok? Um beijo grande no coração de vocês, virgem, e até a próxima.